Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o governo federal vai ajudar a garantir a segurança no estado do Rio de Janeiro. Divulgadas ações de controle do espaço aéreo durante a Copa do Mundo. E ainda, a partir de hoje operadoras de planos de saúde vão ter que divulgar aos usuários a qualidade dos médicos e dos hospitais credenciados. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!